Olá pessoas, e aí tudo em paz? Bacana! Bom, eu enquanto professor sempre estou preocupado com a motivação do aluno, tá? Muitas vezes as pessoas começam a ensinar música e vão ensinando de uma forma tão, né, mais ou menos, que o aluno não se motiva e que logo no início ele desiste. Então nos meus corais, aqui nos vídeos do YouTube, eu sempre tento trazer elementos práticos, colocar música pra gente ouvir, pra gente perceber e pra gente cantar, no caso lá dos corais. E é por isso que eu estou lançando um novo curso que chama 15 Melodias para Tocar, certo? E eu estou super, super, super feliz e super orgulhoso com esse novo curso que eu estou lançando. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês, que aí vocês vão ver que bacana, certo? Porque esse curso é pra quem quer tocar melodias. Se você toca um instrumento melódico, como um trompete, uma clarineta, um violino, certo? Ou até quer desenvolver a sua técnica, né, da melodia, tanto no piano quanto no violão, isso vai lhe ajudar bastante. Vou lhe explicar por quê. Olha o que acontece. Deixa eu ir aqui pra o navegador. Eu estou aqui no curso, certo? Essa é a página inicial do curso. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Tem uma breve, um vídeo aqui, onde eu faço a apresentação do curso, tá? Mas eu já vou direto pra a parte dos módulos, tá? Porque aqui, de fato, a gente tem as melodias. Serão 15 melodias, certo? No curso todo. E só pra mostrar aqui pra vocês, por exemplo. No módulo 1, a gente tem azul da cor do mar, canto do povo de um lugar e anunciação. Então, são três músicas que a gente aqui no Brasil conhece bastante. E se a gente olhar, são 15 melodias. No módulo 2, que a gente também já tem aqui, eu tenho o Aleluia, o Cio da Terra e a Asa Branca. Então, são músicas que a gente aqui no Brasil conhece bastante. Serão as 15 melodias nessa pegada. Músicas que a gente está acostumado a ouvir e que a gente gosta, tá? Pra quê? Pra que a gente possa tocar e que a gente possa se estimular e pra que a gente possa querer tocar mais, certo? E ainda tem um bônus, que são mais cinco melodias. Então, na verdade, o curso chama 15 melodias, mas no total serão 20 melodias, tá? Já já eu vou falar pra vocês quais são as outras. Aí, por exemplo, estamos aqui com o azul da cor do mar. Aí, olha o que acontece. Eu tenho aqui um vídeo com o azul da cor do mar, onde eu vou tocar, eu vou mostrar aqui, certo? Qual é o dedilhado que eu uso no piano, tá? Então, olha o que vai acontecer. Eu vou tocar, vou ativar o som aqui. Eu tô com o meu metrônomo configurado a 50 bpm. Coloco um metrônomo, porque eu defendo que a gente, nesse momento, também vai desenvolver a nossa percepção. Isso é pra isso. É pra gente tocar, mas pra gente perceber. A gente vai começar com o dedo um na nota sol, certo? Eu mostro aqui no piano. E depois o dedo dois vai estar aqui na nota do, dedo três no ré, dedo quatro no mi, dedo cinco no fá, certo? Aí você pode estar se perguntando, falo cardíaco. Vai estar a posição, vai estar tudo aqui. Eu não toco piano. Nessa posição, que todas as notas estão aqui nessa nota. Você tá mostrando aí como tocar no piano. Mas como é que eu, que toco violino, vou conseguir tocar? E aí, o que eu vou te mostrar é o seguinte. A gente tem aqui, ó, materiais. Pausa. E a gente tem a partitura. Olha que barato. Pausa. Quinze melodias para tocar. Azul da cor do mar. E a gente tem aqui a minha partitura, exatamente como eu tô tocando ali, certo? Com a cifra, que eu, claro, vou colocar a cifra. Bem tranquila, né? Então, como eu falei, ó. A música nota. Sol, Ré, Ré, I, Fá. Claro, se você estiver tocando isso no violino, no trompete, no clarinete, numa flauta, na boé, a ideia é a mesma, tá? Eu sou da época da revistinha, tá? Muita gente, muita gente da minha geração aprendeu a tocar violão, aprendeu a tocar muitas músicas e aprendeu a pensar muitas coisas da harmonia. Vendo isso aqui, ó, tá? Que são justamente o que a gente chama aqui de fretboards do violão, tá? Então, pra o pessoal que toca o violão, tem também aqui a possibilidade de acompanhar, lendo aqui e aprendendo as posições no violão. Muito, 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 muito legal. Como eu falei, são 15 melodias mais 5 melodias de bônus, tá? E, além disso aqui, deixa eu voltar aqui pra ouvir, pra você ver como vai funcionar daqui adiante. E aí é o que eu digo, uma pessoa que toca violino, ela vai começar a tocar ouvindo e acompanhando aqui a partitura, pra ela poder saber exatamente quais são as notas que ela tem que tocar. Ela não precisa saber as notas aqui no piano. Esse é o barato. Então, eu quero desenvolver o ouvido, quero desenvolver a leitura, quero desenvolver a capacidade das pessoas de harmonizar. E aí você começa a ter contato com outros compassos também, e aí começa a ver como as coisas funcionam, certo? E olha o que acontece, claro que é pra você tocar, no vídeo eu tô explicando, tô mostrando como tocar, mas olha o que vai acontecer aqui. Deixa eu vir aqui pra o materiais. Ah, tá aqui embaixo. Olha o que acontece, eu tenho aqui azul da cor do mar, me, tá? Isso aqui é o metrônomo, e azul da cor do mar, sem o metrônomo. E isso é um MP3, isso é um podcast. Então, olha que bacana. Tá ouvindo aí? Muito legal, né? E aí o que você tem que fazer? Tocar junto, velho. Tocar junto. Deixa eu ir pra página aqui da partitura. Pausa, pausa. Pausa, 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 voltou. Repare que esse podcast tem o metrônomo. Ah, Carlinhos, mas eu quero tocar e o metrônomo, quando eu estiver me apresentando pra alguém, quando eu estiver mostrando o meu desenvolvimento pra alguém, o metrônomo vai ficar ali, marcando, e o metrônomo, eu não quero que ele fique ali o tempo todo. E é justamente por isso que existe também o podcast sem o metrônomo. Então, ele tá aqui, ó. Que você simplesmente vai apertar pra tocar. A contagem tá aí com o metrônomo. E depois, ó. Saiu o metrônomo pra você tocar. Muito legal, cara. Muito, muito, muito legal. E você que tá treinando a leitura da cifra, que tá também trabalhando nisso, ó. Tem aqui a cifra que eu usei. Tô no Ré menor, tô no Mi menor. Voltei pro Ré menor. Fui pra o Sol. E agora, cheguei no Dó. Massa, né? Massa, massa. Deixa eu dar um stop aqui. E como eu falei, são 15 melodias. E na verdade, a gente entrega mais 5 melodias de bônus, tá? Como a gente tem o Hotmart, a gente sempre tá preocupado também com o fato de que alguém pode não gostar daquilo que comprou, tá? Então, por conta disso, a gente na primeira semana, que é quando a gente pode ainda devolver o valor, caso a pessoa não esteja satisfeita com o produto. Então, pra primeira semana, a gente disponibiliza aqui seis canções. Então, essas seis que eu falei pra vocês, Azul da Cor do Mar, Canto do Povo de um Lugar, Anunciação, e também, Aleluia, O Cio da Terra e Asa Branca, na primeira semana já estão disponíveis. Carlinhos, eu gostei. Quais são as outras músicas que eu quero saber, pra eu ver se isso tá interessante pra mim? Então, aqui, ó, são cinco módulos, que vão totalizar 15 melodias, e mais o módulo bônus, com cinco melodias. Então, deixa eu mostrar. Módulo 1, como eu falei, Azul da Cor do Mar, Canto do Povo de um Lugar, Anunciação. Módulo 2, Aleluia, O Cio da Terra e Asa Branca. Módulo 3, Caminho das Águas, My Heart Will Go On, Yellow Submarine. Módulo 4, Se eu não te amasse tanto assim, tocando em frente, andar com fé. Módulo 5, Maluco, Beleza, Eu Sei que Vou Te Amar, Caçador de Mim. E o módulo bônus, que são cinco. Velha Infância, Não Quero Dinheiro, Descobridor dos Sete Mares, Meu Abrigo, Over the Rainbow. Legal, né? E aí você deve estar se perguntando, porra, esse negócio, quanto é que vai custar isso aí, velho? Aí é que vem a parte boa, inacreditável. R$ 47,00. Beleza? Então, tá tudo isso aí. Eu volto a dizer, é sempre importante pra mim fazer com que as pessoas gostem, de estudar, que as pessoas queiram estudar, e que as pessoas tenham vontade e motivação. E quando a gente escolhe ser músico, na verdade, a gente quer o quê? Tocar, fazer música, tá? Então, pra o pessoal que tá começando, por exemplo, no teclado, ou que tá começando no instrumento, o que é que aconteceu? Nesse curso, eu coloquei todas as melodias, praticamente, usando apenas as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Eventualmente, ali é que eu vou ter uma alteração, uma coisa assim. Então, a pessoa que tá... Poxa, Carlinhos, eu tô começando a tocar trombone. Eu ainda não conheço muito as notas, as posições. Mas se você conhecer o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si, você já toca essas músicas que estão aí. Porque isso é que eu acho que vai realmente motivar as pessoas. Ah, Carlinhos, mas o trombone usa a clave de fá, e eu vi que você usou ali a clave de sol. Sim, tudo tá na clave de sol, tá? Mas eu quero que todo mundo comece a ler a clave de sol. E é por isso que eu tô usando a clave de sol. É uma falha do nosso sistema de ensino básico, não ensinar o básico da leitura da música pras pessoas. Então, clave de sol tá em todas as músicas. Você que é contrabaixista, que lê clave de fá, aprenda, desenvolva a clave de sol. Olha uma ótima oportunidade aí. Você que é violista, usa a clave de dó. Aprenda, desenvolva a leitura na clave de sol. Tá aí. Carlinhos, eu sou tubista. Eu leio clave de fá, meu negócio é grave. Aprenda, desenvolva a clave de sol também. Beleza, moçada? E é isso. Eu tô deixando o link pra página, pra quem quiser conhecer mais sobre o curso. E quem quiser adquirir o curso, o link tá na descrição desse vídeo. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Vamos nessa! Valeu!